Muito bom, né? Louvado seja Deus. Mas quando ele criou o homem, ele falou muito bom, né? Louvado seja Deus. Quer dizer que o homem, ele tá acima dos animais, louvado seja Deus. Então creia que eu e você, nós temos valor pra Deus. Nós temos valor em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades da vida, do dia a dia. Muitas vezes a gente se sente tão pequeno, né? Muitas vezes. Quantas vezes você não se sentiu pequeno de falar algo pra alguém? E pergunte até mesmo pra sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, você se sentiu pequeno, uma coisinha mínima. Até mesmo no local do seu trabalho. Você olhou pra si, nossa, eu acho que eu não sigo pra isso não. Quantas vezes você se olhou e falou assim, eu não sigo pra isso, né pastor? Quantas vezes você encara, já aconteceu comigo, no trabalho, eu acho que isso aqui não vai dar pra mim não. Eu sou inferior a isso, isso aqui não é pra mim. Você se sente inferior a situação, louvado seja Deus. Mas você não é, eu e você não somos inferiores, irmãos. Nós temos que colocar isso no nosso coração, na nossa mente. Porque Deus está aqui, irmãos, louvado seja Deus, pra nos abençoar. Pra dizer que nós, que eu e você, nós temos valor. Louvado seja Deus. Que o nosso preço, o preço, se você se sente tão pecador e pecadora, louvado seja Deus. Creia que o meu e o seu preço já foram pagos, irmãos. Louvado seja Deus. Quando Deus foi crucificado, Jesus foi crucificado na cruz do cavalo, ele pagou os nossos pecados. Ele pagou os nossos erros. Louvado seja Deus. Então, Deus é preto do amor e galado do amor daqueles que o temem, louvado seja Deus. O quarto, diz o seguinte, bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvado seja Deus continuamente, louvado seja Deus. Então, nós somos bem-aventurados por estarmos aqui nesta noite, adorando o Senhor e para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Tu reis, reis e senhores e senhores. Amém? Louvado seja Deus. Vamos assim, dar continuidade, louvado seja Deus. Peço para os irmãos abrirem, louvado seja Deus, suas vidas. Antes eu gostaria de ler algo aqui da revista mesmo, né? Louvado seja Deus. Mas aqui pode abrir a vida em Filipenses, que é o texto, o livro onde está baseado o ensinamento desta noite de hoje. Louvado seja Deus. Um livro de Filipenses. Glória a Deus. O livro de Filipenses, antes de nós analisar uma leitura básica rápida aqui, os ensinos bíblicos a respeito da alegria incluem, louvado seja Deus, a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo. A alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo. Agora aquele que já pode abrir a Bíblia, pode abrir a Bíblia em 1ª Pedro, 1ª Pedro, capítulo 1. Passando de Filipenses para 1ª Pedro, já vou começar com algumas referências aqui. Louvado seja Deus. 1ª Pedro, capítulo 1, do 3 ao 6. Porque a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo. 1ª Pedro, 1, do 3 ao 6. E depois Salmo 5, versículo 11. E depois Isaías 35, versículo 10. 1ª Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Pode ler quem já abriu? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos povos, para uma esperança incorruptível, sem mácula e marcessiva, reservada nos céus para vós nós. 1ª Pedro, 1ª Pedro, 2ª Pedro, 2ª Pedro, 1ª Pedro, 5ª锁, kg. 1ª Pedro, 2ª Pedro, 2ª Pedro, quéições guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessários sejais conquistados por várias provocações. Glória a Deus a Deus a pessoas pours Verão Lucas Daniela. Então a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo. Glória a Deus que nos concedeu a salvação, A nossa salvação foi Deus que nos concedeu Como eu já falei anteriormente Isso, louvaste de Deus Ao morrer na cruz do Calvário Ele nos concedeu Louvaste de Deus E quando eu era pequeno Eu me perguntava, louvaste de Deus Mas por que Deus morreu por nós Pelos nossos pecados Por que Deus morreu pelos nossos pecados Porque eu ouvia a história E entendia só aquilo ali Deus morrendo no lugar de Barrabás Eu sempre escutava essa história Aí eu me perguntava, eu falava pra mim mesmo assim Mas ele morreu por causa de um homem Que era pra ser aquele lá Coisa de criança, que pensava Por causa daquele lá que ia ser justificado Ele foi justificado lá por nós Aí depois o crescimento, louvaste de Deus Eu fui aprendendo, até mesmo com os meus pais Louvaste de Deus, debaixo da graça do Senhor Do Espírito Santo, aprendendo Porque Deus Jesus morreu por nós Pela nossa salvação Porque se Ele não tivesse feito aquilo Nós nem estaríamos aqui hoje A nossa descendência As nossas avós, bisavós, enfim Não estaríamos aqui na terra Pra contarmos essa história Louvaste de Deus Então Deus, Ele morreu por nós Seria só perdição, né? Só perdição Que fosse uma rapaz Tivesse morto no lugar de Jesus Era só perdição Amém, então? Salmo 5, verso 11 Salmo de número 5, verso 11 E depois Isaías 35, 10 Agora é Salmo 5, verso 11 Salmo 5, verso 11 Salmo 5, verso 11 Glória a Deus Então está falando para a gente se alegrar Na presença do Senhor Não é louvado seja Deus Isaías 35, 10 Isaías 35, versículo 10 Os resgatados do Senhor voltarão E virão a Sião Com cânticos de júbilo A alegria eterna coroará A sua cabeça Gozo e alegria alcançarão E deles fugirá a tristeza E o gemido Louvado seja Deus Dessa maneira irmãos A alegria do Senhor Ela vem do Senhor E a vida dos nossos corações Louvado seja Deus A alegria flui de Deus Como um dos aspectos do fruto do Espírito Salmo 16, 11 Depois Romanos 15, 13 Depois Gara 5, 22 Primeiro Salmo 16, versículo 11 Salmo 16, versículo 11 Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença há plenitude de alegria Na tua destra delícias perfeitamente Glória a Deus Então a alegria flui Agora Romanos 15, versículo 13 A alegria flui em Deus Como um dos aspectos do fruto do Espírito Vamos ver Romanos 15, versículo 13 Alguém pode ler? Que Deus que nos dá essa esperança Deixa vocês Alegria de paz Por meio da fé Que vocês tem levo Afim de que a esperança de vocês Aumente pelo poder do Espírito Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Agora Gara 5, versículo 22 Mas o fruto do Espírito é Amor Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra Contra as coisas não além Glória a Deus Eu abençoe em nome de Jesus Então essa É o fruto do Espírito Do pastor de Deus Né? E infelizmente tem os frutos do mal aí Né? Ódio Discórdia Ijúria Calúria Profanar o nome do Senhor Tem tudo isso aí Né? Chocarrice Bebedice Não sei se são frutos do mal Né? Mas os frutos do Espírito são esses No pastor de Deus Fruto do Espírito Mas o fruto do Espírito é a caridade Em algumas Bíblias está amor E é a mesma coisa Gozo Em outras tem É Feliz Alemia Perdão Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão E temperança Né? No pastor de Deus Se nós tivermos essas coisas aqui Esses itens aí No pastor de Deus Nós aí vamos aí Calgar no pastor de Deus Os céus Né? Trilhando o caminho da nossa salvação Se seguimos Nesse caminho aí Né? No pastor de Deus Se tivermos esses pontos aí Glória a Deus Então logo ela não nos vem automaticamente Nós a experimentamos Somente à medida que permanecemos em Cristo João 15 Do 1 ao 11 Vamos ver? Rogério de João Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que, estando em mim, não der fruto Ele o corta E todo o que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado Permanecer em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim, nem vós o podeis dar Se não permanecer os em mim Eu sou a videira E vós os ramos Quem permanece em mim Eu, ele Esse dá muito fruto Pois sem mim Nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado o fogo A semelhança do ramo E secará E o amanharão Lança um fogo e o queima E o queima Se permanecer sem mim E em minhas palavras Permanecer em vós Por direitos do que quiseres E vos será feito Nisso é glorificado o meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Como Pai em amor Também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai E no seu amor permaneço Tenho vos dito essas coisas Para que o meu gozo esteja em vós E o vosso gozo esteja em vós Glória a Deus Abençoe a Jesus Então o Senhor Jesus Ele dá o exceito da videira Né? No passo de Deus De que Ele é a videira verdadeira No passo de Deus Que nós somos Né? No passo de Deus As varas Os galhos Porque os galhos As As Da água e da videira Tem que dar fruto E nós temos que dar fruto Dar fruto E permanecer na videira No passo de Deus Permanecer na videira É permanecer em Deus Louvaço de Deus E nós temos que permanecer Porque quando nós permanecemos em Deus Ele permanece em nós Louvaço de Deus Você quer um exemplo? Uma pessoa quando se afasta da presença do Senhor Né? Uma pessoa quando se afasta da presença do Senhor Não é pastor? Ela fica ali É... O príncipe dessas trevas Louvaço de Deus Nas trevas Né? Trabalhar a vida Aquele que se afasta da presença do Senhor Então por isso que ele fala Que nós temos que estar na videira verdadeira Que é Ele Que é o Senhor Jesus Louvaço de Deus Nossa alegria se torna maior Quando o Espírito Santo Nos transmite um produto Senso Senso da presença Nos transmite um profundo senso Da presença E do contato de Deus Em nossa vida Do 15 Vamos para o 14 João ao 14 João ao 14 Do 15 ao 21 Se me amais Louvaço de Deus É bom que os irmãos vão interagir na palavra Se me amais Guardarei os meus mandamentos É do cap... Desculpa Do 15 Do 15 Do 15 ao 21 Versículo 15 ao 21 Isso Se me amais Guardarei os meus mandamentos Rogareis ao Pai Ele vos dará um outro Consolador Para que estejam convosco para sempre O Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vem Nem o conhece Mas Vós o conheceis Pois a vida é convosco Estar em vós Não vos deixareis Órgitos Virei para vós Ainda um pouco O mundo não me verá mais Mas Vós me vireis Porque eu vivo E vós também vivereis Naquele dia Conhecereis 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 Que estou Em meu Pai E vós em mim E eu em vós 21 Aquele que tem Os meus mandamentos Meus guardas Esse é o que me ama E que me ama Será amado Meu Pai E eu também Amarei E manifestarei a ele Amém Nem os apóstolos Tinha o Espírito Santo Ainda Porque a palavra dele Aqui fala Não se dupe O nosso coração Crente em Deus Crente também em mim Na casa de meu Pai É uma desmorada Se não fosse assim Eu não poderia ter dito Vou preparar Para os lugares Mas quando eu for Eu enviarei O Consolador O Espírito Consolador Que é quem? O Espírito Santo No nosso Deus Até eu acredito Até que Algumas dúvidas Que os apóstolos tinham Que os discípulos tinham Era em meio também A falta da presença Do Espírito Santo Neles Na vida deles Apesar de eles Estarem ali Com o próprio Espírito Santo Que era Jesus Mas eles não sentiam Eles não sentiam Não tinha isso Que a gente sente hoje A presença do Espírito Santo Em nossas vidas De que A gente fazer algo errado A gente veio Fazer algo errado E antes da gente fazer Opa Pera aí Vou fazer não Que Deus não vai se agarrar A presença que está em mim O Espírito Santo Não vai se alegrar Se eu fizer essa música E é isso que Eu creio que os apóstolos Não tinham Os discípulos Não tinham naquela época Apesar deles Estarem vivendo Com o próprio Deus Encarnado Que a Bíblia nos diz Que é Jesus Cristo Eles não sentiam Essas coisas No passo de Deus Eles só vieram A sentir Quando Jesus Foi assunto aos céus Foi glorificado E depois ali Na festa Em Pentecostes Perdão No passo de Deus Houve a manifestação Do Espírito Santo Louvado seja a Deus E teve milhares de vidas Quando eu falo milhares É mais de mil vidas Louvado seja a Deus Milhares de vidas ali Sentindo a presença Do Espírito Santo A Bíblia diz que Quase três mil almas Se converteram Na primeira pregação De Pedro Quase três mil almas Louvado seja a Deus Se pensa só Que pregação Para a pessoa Comer três mil almas De uma vez só Tem que ter a presença Do Espírito Santo Então toda a Bíblia fala A partir de atos Louvado seja a Deus Que foi quando Jesus Foi aos céus Louvado seja a Deus A partir do primeiro capítulo Fala Da manifestação Do Espírito Santo Aqui na Terra Através dos apóstolos Através dos discípulos Dos verdadeiros cristãos Que seguiam Que profetizavam Que saiam falando Em línguas estranhas É a presença Do Espírito Santo E um dos mantém vivos Hoje na presença dele Em meio a essas dificuldades Em meio a essa tribulação Que se encontra aí fora Louvado seja a Deus A alegria como deleite Na presença de Deus E nas bênçãos da redenção Não pode ser destruída Pela dor Presta atenção A alegria como deleite Na presença de Deus E nas bênçãos da redenção Não pode ser destruída Pela dor Pelo sofrimento Pela fraqueza Nem por circunstâncias difíceis Vamos ler Mateus 5, 12 Mateus 5, 12 E depois 2 Coríntios 12, 9 Glória a Deus Nos abençoe Então para a gente Prosseguir Em meio as perseguições Que é grande Nosso caracal nos céus Devido a essas perseguições Mais a frente No ensinamento aqui Nós iremos ver Agora vamos ver 5 Coríntios 12, 9 Ele me respondeu A minha graça É tudo o que você precisa Pois o meu poder é mais forte Quando você está fraco Portanto Eu me sinto muito feliz Em me gabar das minhas fraquezas Para que assim A proteção do poder De mais Louvácio de Deus Louvácio de Deus Então o apóstolo Falava aqui Louvácio de Deus O apóstolo Paulo Já falava aqui Eu me aperfeiço Nas minhas fraquezas Nas injúrias Nas calúnias Nas perseguições Nas simulações Porque eu sei Enquanto eu estou fraco Aí que eu sou forte Louvácio de Deus Porque a alegria A alegria do Espírito Santo Nos faz levantar Nos faz nos reerguer Louvácio de Deus De orarmos ao Senhor De buscarmos mais forças Senhor eu não estou aguentando Senhor me ajuda Senhor me abençoa Aí o Senhor vai Através da sua misericórdia E da sua graça A pessoa te levanta Te dá mais força Te renova Te revigora Revigora a sua alma O seu espírito Te dá força Para você se reerguer E continuar a caminhada Continuar a caminhada Até a volta Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glória a Jesus Ele permite a escassez Na nossa vida Mas realmente Nós temos que Irmã dele Isso Permissão até Da dificuldade Da escassez Escarcez material O nosso Senhor Deus Para permitir Para que nós busquemos mais A face do Senhor Então a alegria Do salvo Em Cristo Recocijai-nos Sempre No Senhor Outra vez digo Recocijai-nos Filipenses 4 4 Né? Esse princípio que eu acabei de ler Em tempos trabalhosos e difíceis Somente a alegria do Senhor Pode apaziguar a nossa alma Louvado seja Deus Agora sim nós vamos ver Para a leitura Louvado seja Deus Em Filipenses capítulo 4 Do 1 ao 7 Louvado seja Deus Isso Filipenses 4 Do 1 ao 7 Pode ler Portanto meus amados Muito saudosos irmãos A minha alegria Decorou Estais e simpílios O Senhor O Senhor amado Louvado 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 Assiste que Que se tem mesmo O Senhor Peço-te também A ti E ao companheiro Julgo Que ajude Essas mulheres Que trabalham Comigo Em o Evangelho Com o cremente E com os outros Cooperadores Cunos homens Estão os escritos No livro da vida Regozijai-os Sempre no Senhor Outra vez Os de um Regozijai-os Seja a vossa Moderação Conhecida de todos os homens Peço-te ao Senhor Não vencioso Por coisa alguma Mas Em tudo Pela oração E pela súplica Com ações de graça Sejam os nossos Perfeições Conhecidas Desses de Deus E a paz De Deus Que sai de protegimento Guardará os nossos Corações E os nossos Mentes Cristo Jesus Glória a Deus Deus abençoe Então a palavra de Paulo Aqui Animando E reanimando O povo Na igreja De Filipos A se reanimar Novamente A se animar Em meio As dificuldades Louvar-se a Deus Paulo enfrentou Muitas dificuldades E humilhações No serviço Do mestre Em 2 Coríntios 11 Do 23 ao 29 Ele faz Uma pequena Relação Veja só Uma pequena relação Nós iremos ver daqui a pouco Uma pequena relação De algumas das dores E perigos Que teve que encarar Por amor a Cristo Todavia o apóstolo Não se deixou obter Pelas dificuldades Ele não permitiu Que as aflições Roubassem Sua alegria O contentamento O contentamento de Paulo Não dependia Das circunstâncias Pois adivinha Da sua comunhão Com Cristo Quem tem a Jesus Tem a alegria Da salvação E pode se recosijar Em toda E qualquer situação Na obra do Senhor Enfrentamos momentos ruins Mas a alegria Concedida pelo eterno Nos dá forças Para seguirmos em frente Talvez meu amado Você esteja enfrentando Momentos difíceis Em seu ministério Ou em sua família Porém não perca a força Nem o ânimo Confie no Senhor E permita Que a alegria dele Inunde sua alma Trazendo paz E esperança No paz E a Deus Vamos ler agora 2 Coríntios 12 2 Coríntios 12 Do 23 ao 29 Isso Pode ler 2 Coríntios 11 2 Coríntios 11 23 ao 29 São ministros de Cristo Fala com o solo de mim E eu ainda mais Eu ainda mais Em trabalhos Muito mais Muito mais em prisões Em ações Em medidas Em perigos De mortes Muitas vezes 5 vezes recebidos De Deus 1 a 40 De ações Menos 1 Fui 3 vezes Fustigado Com várias Uma vez Aprelejado Em naufrágio 3 vezes Uma noite E um dia Passei na Na tolagem Em marco Aprelejado Dá a ouvir de novo Um jornada De muitas vezes Em perigos Em perigos Em perigos Em saltiladores Em perigos Em patrícios Em perigos Entre os gentios Em perigos Em perigos Em perigos Em perigos Nos desertos Em perigos Em perigos No mar Em perigos Entre costas Irmãos Em trabalhos Em perigos 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 Exteriores Em perigos Em perigos 5 falou Com um portanto Mais íntimos Vestes Estava ocorrendo Um grande problema De relacionamento Entre duas Importantes Mulheres Que cooperavam Na implantação Da igreja Filipense Evódia E Cítique Esse problema Estava perturbando A comunhão Da igreja E expondo A saúde espiritual Do rebanho Afim de resolver A questão Paulo se dirige A um obreiro local Timóteo Ou Tito Tito, perdão Não sabemos Quem foi Compremente E os demais Cooperadores Procuraria Despertar E restabelecer Um relacionamento Harmonioso E fraterno Entre Evódia E Cítique Como verdadeiro Pastor O apóstolo Tratou as duas Mulheres Com devido Cuidado E respeito Pois as tinhas Em grande estima Pelo fato De ambas Terem contribuído Muito Para o seu Apostolado Louvado seja Deus Evódia E Cítique Vamos trazer Para os dias De hoje Duas Diaconisas Palavras Palavras Fala que Os historiadores Os estudiosos Fala que era Como se fosse Duas Diaconisas Porque uma vez Que elas contribuíram Para o apóstolo De Paulo Trazer Para os dias De hoje Diaconisa Trabalha Vai ajudando Vai trabalhando Então o Paulo Ali era um pastor Louvado seja Deus Então ele estava ali Trabalhando Para a comunhão Da igreja Não entrar Em discordância Não entrar Louvado seja Deus Em brigas Em briguinhas Entre irmãos Então ele soltava As duas Enviando essa carta Para os irmãos Não se sabe Se foi para Timóteo Se foi para outro Mas juntamente Com Clemente E os outros Sobreiros A estarem Inquisitando Essas duas irmãs Estarem ali Aconselhando As irmãs Louvado seja Deus E nós Como papel De louvado seja Deus Ministros Da palavra de Deus Estrela